Música Faz a inversão, que boa a bola dele pro Alano Alano, pé direito, bateu GOOOOOOOL Bolaço de rua Alano Ele fez função de volante, mas ele não é volante, ele é meia Ele tem uma qualidade impressionante Que bola do Rafinha pro Alano Sobra do outro lado do Thiago Lopes Já faz a conexão com o Alano, grande jogada individual Partiu, acelerou, tocou pro Rodrigão Rolou pro Alano, pintou o golaço GOOOOOOOL São os oito minutos, olha onde ele começou a jogada E que categoria no lance O Murilo Henrique tentou para com falta Rodrigão rolou, açucarado A Falco olha só a chegada do Curitiba Rolando no bagul GOOOOOOOL Verdade, puxou pro pé esquerdo Acertou pelo chute, mandou no ângulo Dois para o Curitiba A chance é boa, bola de fora da área É um chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL RUAN ALAMO GOOOOOOOL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto